Eu perdi a introdução do vídeo, mas eu vou explicar melhor aqui nos comentários, tá certo? Então essa aí é uma malha, você vai dobrar ela ao meio, dessa forma Daí você vai pegar um short pra usar de molde Agora vamos modelar essa parte da frente Você vai dobrar deixando essa parte da frente, a amostra E vai botar em cima do nosso tecido Daí eu vou deixar uns três dedinhos aí na parte de cima Porque o elástico que eu vou usar é um elástico mais grosso Daí só cortar, seguindo o molde do short Deixando um ou dois dedinhos de diferença Quanto mais folgado você quiser, mais você vai deixar Pronto, tá aí as nossas duas partes Vai ser as duas partes da frente Daí você guarda E vamos modelar a parte de trás agora Daí você vai pegar o short na parte de trás E bota em cima do tecido E vamos modelar essa parte de trás Aí você vai deixar a mesma medida que você deixou na parte da frente Que é o nosso cós Daí você vai pegar as duas partes de trás Bota uma sobre a outra Bota o lado certo com o lado certo Dessa forma aí E vai costurar Onde eu tô apontando Agora você vai pegar as duas partes da frente também Bota uma sobre a outra E costurar também Agora você vai pegar a parte da frente E a parte de trás Ela já costurada Daí você vai botar ela uma sobre a outra Dessa forma aí Agora você vai costurar Do lado Do outro lado E no meio das pernas Agora você vai vir ao avesso O short E nós vamos botar nosso elástico Agora Você vai dobrar Dessa forma aí Deixando o espaço do elástico Só que antes você vai ter que medir Porque nosso elástico Esse elástico que eu tô usando é grosso Então eu vou medir mais ou menos E vou costurar Deixando o espaço certinho De passar o elástico Daí você vai medir o elástico De forma meio criticada Nossa cintura Daí agora é só encaixar o elástico Na nossa cintura Na cintura do nosso short Agora você vai juntar as duas pontas Do elástico E costurar Agora você vai cortar uma tira Com dois dedos De largura Que vai ser o nosso cordãozinho Do short Daí você vai dobrar ele E vai costurar Costurei com esse ponto invisível Daí vocês vão ver Que de uma parte Não dá pra ver a linha Mas da outra dá Daí a gente vai fazer o seguinte A gente vai dobrar Esse cordãozinho assim Dessa forma ao meio E vamos costurar Novamente Porque daí ele vai ficar mais fininho E não vai dar pra ver a costura E não vai dar pra ver a costura Daí vocês vão pegar o resto do tecido que sobrou pra fazer o cropped Daí vocês vão dobrar ele assim no meio E aí vocês vão medir o seu busto Daí vocês vão passar essa medida pro tecido Dobrado Daí agora vocês vão virar o contrário e vão costurar E agora vocês vão pegar a trena novamente E vão medir de um ombro ao outro Da metade do ombro até o outro Que deu 18cm no meio Daí era pra mim ter passado essa medida A metade dela, no caso 9 Aí eu botei inteira Só depois eu percebi que tava errado e eu consertei Aí no lugar de você botar 18, você bota 9 E ali do lado você bota 10 Mas aí eu vou consertar mais na frente Aí você bota 10 Vou pegar de um ponto ao outro Fazendo uma cava Agora só cortar Daí ó, foi aí que eu percebi que tava errado Como ficou grande Aí eu dobrei de novo E agora sim Eu botei os 9cm E cortei Tá aí ó, botei os 9cm Marquei com o alfinete E refiz de novo a cava E agora sim dá certo Agora você vai desvirar Daí vocês fazem o acabamento Aí nas laterais E na parte de trás Agora você vira assim E vai dobrar essa parte Deixando o espaço do cordãozinho Pra amarrar no nosso pescoço Tá aí o cordão Eu cortei uma tirinha fina E agora eu vou passar aí por dentro E agora o nosso próprio dia está pronto 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 Obrigado.